E aí pessoal, aqui quem fala, o Arkant, sejam todos os meus e dessa vez a gente vai terminar aqui o nosso trem aqui para os recursos. Eu tô com todas as coisas aqui já no inventário, que já vai precisar ficar grafitando isso aqui, que é uma coisa muito chata. Então o que a gente vai fazer? Eu gosto de fazer aquele mesmo esquema dos baús aqui. Eu vou só mandar pra ficar mais baú ainda, porque eu sei que eu vou precisar, porque se a gente mandar de cá, no caso aqui, são meus ferros né, já tem até ferro aqui, que bom. Se eu mandar de cá direto pra cá, a nossa estrela pode ficar sobrecarregada, a gente não quer isso, a gente vai ter alguns baús aqui com muita capacidade, então a gente quer que isso aqui seja de baú, tá ligado? Então vamos colocar baús, infelizmente a gente vai ter que colocar alguns desses postes aqui no meio, cadê? E esses postes aqui são mó chatos, cara, porque olha só, você tem que colocar aqui, aqui, lá, e aí não dá pra usar totalmente completo, velho, uma pena. Vamos lá, tá feito, a gente tem que passar energia pra cá também né, vamos lá. Por sorte, nossa energia tá bem perto, não precisa ir muito longe não, vamos lá, vamos até o limite aqui, pra ficar bonito. Pô, deu certinho. Perfeito, aqui sim. Temos agora nossa energia lá pra cima, então vamos começar a descarregar. Tem que cuidar pra não botar o negócio aqui ó, porque senão ele vai tirar o carvão que tem no nosso vagão. Não é legal isso, né? Ok, aqui não vai amigo, infelizmente você foi substituído. Vamos lá, vamos colocar mais aqui. Cara, vai muita coisa, velho, olha isso. Não deu tudo, velho, incrível, não deu tudo. E olha o que eu fiz bastante. Vamos lá. A gente vai precisar também desse lado de cá, se eu não me engano. Vamos fazer igual aqui pra não ficar muito feio. Assim. Pode ser, vamos lá. Tá legal assim. Vamos passar um fio pra lá também. Aqui assim pra ficar igual, né? Se não ficar igual, minha cabeça não funciona, cara. Tem um... Tem um toque, tá ligado? As coisas tem que tá igualzinha. Você... Que bugado, velho. Que bugado, mas não tem problema. Aqui é tudo ferro, na real, né? Não faz diferença. Vamos lá. Olha como demora pra eles tirarem essas coisas dos vagões. Ok, aqui já vai ser... É, aqui já vai ser o nosso buglex. Vamos lá. Olha que lindo, né, cara? Isso aqui é muito lindo, velho. Eu adoro. A gente tá cheio de... Inserter azul. Eu só não tenho mais isso aqui, cara. Eu vou precisar mais disso aqui. Mas eu tô cheio de inserter azul. Vamos lá. Vamos fazer aqui assim. Ok, isso aqui vai ser... Isso aqui vai levar pra nossa buglex. Pode ser esse caminho aqui. Então, você vem de cá. E aí fecha aqui, na real. E aqui a gente faz o inverso, né? Você pega de cá. E manda pra cá. Bem bonitinho. Uma coisa que eu posso fazer aqui, pra não ter esse problema aqui de... Esse aqui não precisa ficar aqui, na real, né? Ó, nem esse. Nem esse. O que que a gente vai fazer aqui? Perfeitamente. Isso aqui vai fechar sortinho, eu acho. O que eu posso fazer... Eu poderia botar um cara aqui... Tirar isso daqui, mas... Vai ficar feio, na real. Eu prefiro fazer assim, ó. Quer ver, ó. Também vai ficar meio feio. Vocês podem fazer isso aqui de duas formas, tá? Vocês podem fazer assim, ó. Botar um negócio assim. Saca? E aí... Você passa... Assim. Ele vai resolver o problema. Mas eu acho meio feio isso aqui, tá ligado? Eu não gosto. Eu não fiz essa parada aqui na minha fábrica. Eu sou uma pessoa que curte muito estética, tá ligado? Às vezes eu opto por uma coisa que tem... Uma beleza estética mais bonita do que eficiência, sabe? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a nossa produtividade aqui. Eu vou quebrar isso daqui. Correto? Pra botar esse negócio aqui, ó. E aí, eu coloco essa coisa aqui. E... Xablau! Está pronto, tá vendo? Que nem eu falei. Vai perder um pouco da... Da eficiência, mas não tem problema. Quebrar aqui também. Assim as coisas ficam mais bonitas. Mais organizada, menos espaço. Ok. Aqui vai chegar a nossa pedra e carvão. Só que a nossa bagulha aqui não tem pedra e carvão. Então a gente não precisa se preocupar em montar uma linha de produção aqui. Porque a gente não vai usar, na real, né? A gente vai usar aqui, assim. Aqui... Aqui pode ser o azul mesmo. E aqui vai ser o verde, ó. Verde. E aqui vai ser o... Hum... Está errado isso aqui. Não é aqui, fião. Ou é aqui? Não é aqui? Que bom. Vamos lá. Você não vai. Aqui está errado, na real, isso aqui, né? Bem que eu estava notando que tinha uma coisa extremamente errada, velho. Assim, ó. Ok. Vamos quebrar isso aqui. Vamos quebrar isso aqui também. Porque não tem, na real, né? Vamos lá. Você vai pegar daqui, na real, ó. É isso, né? Ou vai pegar daqui. Nossa senhora, que dúvida. Não, exatamente. Aqui vai ter os galões vazios. Correto? Ó, ele vai pegar só galão vazio. Lá, vou marcar. Ah, tem um botão fácil de vazio isso aqui, mas eu não sei, cara. Confesso que eu não sei. E aqui, provavelmente, essas coisas vão chegar por aqui, né? Esses galão. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Pronto, eles vão chegar na nossa fábrica lá embaixo. A gente vai fazer e a gente vai mandar para cá. É uma grande esteira para mandar para cá, mas não tem problema, na real. E aqui, a gente vai dizer que ele vai pegar, na real, ao contrário, galera. Porque aqui ele vai descer, o galão, o que tem que descer aqui, na real, é o galão de pronto já. Ah, não, tá certo. Isso mesmo. O galão pronto vai descer aqui. Vamos lá. Caso que aí eu termino lá na base, aí vocês vão ver a mágica acontecer. Muito legal. Vamos lá. Tá certinho, né? Aqui vai ter uma esteira, só jogando para algum lugar, aleatório. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos testar. Vamos colocar algum galão aqui. Eles vão pegar, né? E vamos pegar um galão vazio aqui. Vamos colocar aqui. Beleza, ele vai colocar. E esse cara não vai pegar o galão. E esse galão vai estar pronto para ir para a nossa base, para encher de volta, né? Lá embaixo. Ok, aqui em cima está tudo pronto. Aqui é só ligar, na real. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar esse aqui agora já. Aí já ajuda muita coisa. Vamos lá. Você vem por aqui. Vamos aqui fazer errente ou poste. Vai ficar bonito. É um longo caminho para percorrer. Falta muito? Não, nem tanto. Vamos lá. Vamos trazer o cara lá de cima primeiro. A gente já consegue calcular certinho para não ficar torto. A gente precisa de mais, correto? É, a gente precisa de mais esteiras. É só ir lá pegar. A gente tem nossa fábrica de esteiras. Já pensou que tivesse que fabricar essas esteiras na mão? Bem, quando eu comecei a jogar Factory, eu vazia isso, cara. Em vez de montar uma fábrica de deixar as coisas prontas, olha só. A gente já não tem mais ferro aqui, ó. Mas a gente já está basicamente pronto. A gente tem um monte de ferro lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá pegar mais esteiras. Cara, quando eu comecei a jogar Factory no início do jogo, eu fabricava tudo na minha mão. Tipo, ficava uma lista imensa. Tipo, 50 produtos para serem craftados na minha mão, tá ligado? É, agora é claro que não precisa mais. Vamos aumentar isso aqui, cara. Eu estou precisando de mais esteiras, velho. Por favor. Vamos lá. Eu também estou esquecendo de colocar cimento no chão. Acho que eu vou fazer no próximo episódio isso. Provavelmente quando eu voltar no próximo episódio, já vai estar tudo cheio de cimento a nossa fábrica. Vocês estão ligados que eu gosto de fazer isso para não deixar os vídeos muito chatos. Para não fazer essas coisas repetitivas. Aqui. Ó. Ok, você pode vir aqui na Real Horda. Eu tenho até um caminho feito. Aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Isso aqui pode ter congestionamento. E não é o que eu quero, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. A gente pode fazer isso aqui, por exemplo. Não, não vai ajudar em absolutamente nada. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Correto. Você vem aqui. Você vem aqui para ajudar a distribuir nossos irons. Eu quero que você chegue rápido na nossa linha de produção, né? Vamos lá. Esse aqui também agora. Nosso cooper. Cooper é lá do outro lado. Mas a gente pode mandar para cá também. Para ficar tudo retinho. Está aqui assim. A gente já passou? Não, está aqui embaixo. Vamos lá. E aqui a gente faz o mesmo esquema, será? Pode ser. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui para ficar certinho. Porque essa parada aqui, logo, logo ela vai acabar, né? A gente tem muito cooper aqui, na real. Mas vai acabar uma hora. Uma hora ou outra vai acabar. Tudo acaba nesse mundo. Vamos lá. Está tudo pronto aqui. A gente já está distribuindo o nosso ferro e o nosso cooper. Que a gente vai trazer lá de cima para cá. A gente só precisa dar os toques finais lá na nossa base 2. Vamos para lá, então. Uma coisa muito importante. É bom vocês não dirigirem manualmente o trem de vocês e tentar se posicionar no lugar certo. Porque se você se colocar isso aqui um pouquinho mais para trás, você vai bugar toda a tua linha de produção, cara. Por causa que aí, em vez de ir em ferro aqui, vai vir cooper. E aí vai... Sério, vai bugar toda a tua produção, cara. Eu já conheci de produção minha parar de produzir. Por causa que nas esteiras tinha produtos que não eram para estar lá. E aí ele não funcionava a fábrica, tá ligado? Então você tem que cuidar muito disso. Aqui também eu quero alterar. Freia, 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 trenzinho. Eu quero alterar aqui o seguinte, ó. Eu pensei, eu acho que eu... Passa do trem, velho? Ah, é sério que eu não consigo passar por aqui? Really? Vamos lá. Eu quero fazer uma volta aqui. Para vir aqui assim, ó. Assim, ó. Pode ser aqui. Será que vai fechar certinho? Vou fazer aqui. Vamos quebrar aqui. Então vai dar. É o seguinte, eu quero... Isso aqui é tipo uma parada que você faz. É tipo um círculo que permite ele dar voltas do trem. Então é algo muito importante. É, acho que aqui vai dar. Certinho, ó. Perfeito. Então ele pode... Ele pode dar uma volta aqui e voltar. É uma parada bem útil, tá ligado? É bastante útil isso aqui. Agora vamos voltar. Provavelmente eu vou fazer duas linhas de trem. Acabei de falar isso, não falei? Não sei. Vamos lá. É, vamos dizer que você vai para a base agora. Eu quero comandar aqui porque ele vai parar certinho no lugar que tem que parar. Se eu for dirigindo, ele vai... Por que você passou da base? Aonde você vai, trem maluco? Cara, que trem maluco, velho. É isso, vai para... Eu quero que você vai para essa base aqui, cara. Vamos lá. Vamos que ele vai automático. Eu não estou nem... Apertando nem nada aqui no teclado. Ele está indo sozinho. Olha, ele já está parando. Estou calculado. Eu acho muito legal esse barulho que ele faz aqui do trem. É muito massa, velho. Ok, vamos lá. Eles estão colocando aqui as coisas. A gente não tem muita produção, por isso que não tem muito ferro. Na real, tem muito ferro aqui, ó. Olha só quanto ferro tem aqui. A gente tem que atualizar isso aqui para uma inserter ainda mais rápido. Vamos lá. Isso aqui, na real, nem eu adianta ter aqui, porque a gente não vai ter pedra e carvão aqui. Então, não precisa ter, na real. Isso aqui vai ser uma fábrica só de copper e de óleo. Aqui precisa ter. Então, vamos lá. Você vai pegar os galões vazios, correto? Os galões vazios vão ser pegos aqui em cima, ó. Eu posso usar só o azul aqui, na real. Não preciso nem usar o outro. Eu faço assim, ó. Coloco meus negócios aqui. Meus bagulhexas aqui. Quebrar esse de cá. Vou botar um poste aqui. Meu, eu tenho que quebrar o... Não, eu não estou contente com o negócio. Eu quebro até o vagão, né, velho. Ah, aqui. Assim. Aqui vai chegar... Você vai pegar daqui de cá. Correto. E aqui vai chegar nossos galões vazios. É isso? E aqui a gente vai... Não, aqui a gente vai levar nossos galões cheios. Então, cadê nossos galões cheios? Vamos pegar nossos galões cheios que a gente tem aqui. A gente tem galões cheios? Eu achei que eu tinha, cara. Vamos lá. Vamos colocar aqui esses galões vazios, que logo, logo ele vai produzir, né? Ó. Vamos... Vamos seguir a produção. Não, é muito lento, cara. Vamos mais rápido. Mas ele vai chegar aqui e vai colocar... Ah, e eu não quero que esse cara... Não, mas ele não vai pegar. Beleza. Ele vai colocar aqui e já vai colocar no vagão. E aqui desse lado de cá, a gente vai colocar os nossos... Aqui... Ah, aqui a gente tem que usar o verde, na real, ó. É isso, né? É, o coisa vai chegar aqui, só que a gente precisa do outro. Correto? E por via das dúvidas, a gente vai ter que mandar pra cá. É isso mesmo. Eu tô confundindo as coisas. Então, tem que ser aqui. Verde. Certinho. E vamos dizer que ele vai pegar o... O vazio. Vamos lá. A gente não tem fábrica disso aqui ainda, mas eu vou fazer no próximo episódio, galera. É, tem algumas coisas que eu não atualizei, não fiz fábrica ainda. E eu vou fazer isso no próximo episódio. Hoje eu só tô deixando pronta aqui nossas... Pra não faltar recursos pra nossa fábrica, né? Ok, ele vai pegar daqui, correto? Não, daqui. Vou botar pra cá. Na real, nem precisava desses chests aqui. Mas, anyway, vamos deixar aqui. Só pra deixar um pouco mais eficiente a fábrica. Pra cá. Correto. E aí... Vamos pegar daqui. Você passar pra cá. Demorei um pouco pra me raciocinar isso aqui, cara. Às vezes... Às vezes para de funcionar. Vamos lá. Ah, aqui ó. Tem certinho a coisa que eu preciso. Não é bem, bem certinho, mas... It's working. Funciona. Vamos lá. Aqui a gente coloca essa parada aqui. Um pouquinho mais, na real. Tem que ser retinho, senão não funciona. É perfeito. Você... Aqui, na real, eu não... Essas fábricas aqui de campo, eu realmente não preciso ser muito bonita. Ai, meu Deus. É sério que acabou o negócio, velho. Faltou um negócio, cara. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Ok. Aqui vai chegar o galão vazio. Ele automaticamente vai encher aqui e vai mandar o galão cheio pra cá. Então, a nossa fábrica já tá funcionando. Exceto que a gente não tem isso aqui, claro, né? Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos atualizar. Atualizar que eu digo botar mais mineradoras aqui. E ela já tá funcionando. Só falta a gente fazer a nossa fábrica de galões. Quebrar essas árvores chatas aqui. Não precisa de árvore, cara. Precisa de máquinas e poluição. Aqui mesmo. Pode ser aqui. Pode fazer umas paradas retas, assim, porque fica mais bonito, saca? Vamos lá. Quebra a árvore, por favor. Aqui faz assim. Na real, mais pra cima. Assim, vamos ficar retinho. Pode ser aqui. Ainda bem que nós temos material pra fazer poste, cara. Senão eu ia ficar muito triste. É, nós temos material pra fazer poste, só não temos material pra fazer esteira, né? Eu esqueci as esteiras lá na base. Cara, é impressionante a minha capacidade de sempre esquecer alguma coisa. Vamos lá, vamos mais. Pelo menos vai estar tudo arrumado aqui, né? Então, a viagem não foi de tanto mal. Vamos lá. A nossa produção vai bombar depois disso aqui. Questão de produtividade. Vamos lá, vamos botar bem aqui no topo. Vou pegar todas essas coisas aqui. Pode ser aqui. Vai ficar um vão aqui sem nada. Vamos colocar nossa esteira aqui. Só pra não deixar um pouquinho de minério, sem minerar. E vamos colocar nossos postes. A gente tem mais ainda, né, cara? Nossa, mas, meu, será que a gente precisa de tudo isso? Sei lá, né? Ok, vamos pra casa agora. Que eu quero ver funcionar tudo isso aqui, perfeitamente. Eles já estão colocando isso aqui. O que você não está trabalhando, fio? Está cheio. Ele está funcionando, mas está cheio. Esse aqui está cheio de óleo, cara. A gente tem, cara, uma tonelada de óleo reservado. Já pensou se a gente sofre um ataque e os barters destroem esses galões aqui? Cara, eu vou chorar há um século se acontecer. Opa, freia, freia, freia. Vai pra casa. Vai pra casa, vai pra casa. Não para aí, fio. Por que você não foi pra casa? Eu estou apertando o botão errado. Eu aperto em andar e eu tenho que andar em go to the station. Agora ele vai ter que dar a volta lá, porque eu não fiz aqui. Está vendo por que é importante fazer aquela parada de redonda lá? Olha onde é que ele foi dar a volta. Lá na puta que pariu. É. Por que você está indo aqui? É, ele era pra dar uma volta lá. Não sei por que ele não deu. Depois eu vou dar uma olhada se eu esqueci de botar... É, eu esqueci de botar um negócio lá. Por isso que é importante você fazer essas paradas redondas assim, pra ele poder dar a volta e não perder esse tempo todo. Perfeito. Vamos lá. Olha só que lindo, cara. Que coisa mais linda do Factor. Você minerar recursos com trem. Mas então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, meu nome é Mercantil e até mais. Tchau, tchau.